Se a gente já começa aí, né, com as informações do Alvinegro da Peraquins, o Asa que perdeu no final de semana, né, lá em Sertip, e perdeu agora, Lúcio Maranhão foi dispensado. Novas contratações vindo, e a gente discutia muito isso, né, Eduardo Cardel? Verdade, Tô, um abraço pra você mais uma vez. O Asa encontrou, né, sofreu a segunda derrota seguida no Campeonato Brasileiro da Série D, que, de certa forma, internamente gera uma cobrança, uma certa pressão, por parte da própria torcida também externa, né, cobra muito, um desempenho melhor. O Asa que não fez, num todo, um jogo tão satisfatório, né, oscilou, o primeiro tempo do Asa foi muito abaixo, depois de algumas mudanças que o técnico Paulo Roberto fez. A equipe evoluiu, daria até pra sair de campo, de repente, com o empate, mas, de novo, peca, e o próprio Paulo Roberto fala isso na entrevista coletiva, o Asa peca na falta de tranquilidade, na tomada de decisão no último texto do campo, né, então, a inteligência nisso aí também voltou a pecar mais uma vez no sistema defensivo. Os gols que o Asa tomou, gols de falhas. O Paulo Roberto tem quebrado a cabeça com isso, tem conversado muito com os jogadores na situação de corrigir esses erros, mas me parece, André, eu disse isso na última semana, acho que foi na quarta ou quinta-feira, que o Asa sofre um problema crônico no sistema defensivo. Porque se a gente pegar o campeonato do ano passado, o Asa já sofria com isso, o campeonato alagoano, o Asa sofreu muito com isso, a prova disso maior foi o jogo final contra o CRB, os dois gols, falhas, e vem sofrendo, e entra zagueiro, sai zagueiro, e o Asa não consegue ajustar essa linha de quatro defensiva, e, acima de tudo, o miolo de zaga, né, com o Cristian e com o Vitor, agora foi assim com o Fábio, mas o Fábio, eu via que o Fábio se sobressaía melhor do que o Cristian Luca em vários momentos dos jogos. E me parece que o Asa ainda insiste em pecar nesses erros defensivos. O Lúcio Maranhão, aquilo que nós falávamos também aqui durante a semana, de uma possível tirada do Lúcio de campo para botar um outro atacante, e o da vez, hierarquicamente seria o Tito, pelo fato de ser o substituto imediato, não vem bem também, mas também não teve tantas oportunidades assim. Até teve, né, se a gente for parar para analisar, o Tito entrou em vários jogos, mas, como eu disse aqui também, era um Tito que entrava em situações complicadas, adversas, já não pegava uma situação tão legal quanto o Lúcio Maranhão pegava, começando o jogo, tendo uma situação do Asa, estar pelo menos no empate, 0 a 0, mas quando o Tito entrava, entrava de repente para salvar a pátria, para tentar fazer o gol, e aí você já está no desespero, precisando vencer, precisando empatar o jogo, fazer a virada, de certa forma, isso incomoda. O Lúcio terminou que entrou no jogo, e logo nos minutos iniciais que ele atuou, ele cometeu um ato de indisciplina, a meu ver, e uma infantilidade. Deu uma cabeçada no jogador do Segipe, foi expulso de forma imediata, conforme nós estamos vendo aqui nas imagens do NN Play, deu uma cabeçada, não foi uma cabeçada com muita força, encostou, mas isso é anti-jogo, isso está na regra, você tem que punir, e acho que o árbitro tomou a decisão acertadamente, com o cartão vermelho, e hoje a direção do Asa divulgou oficialmente que o Lúcio não faz mais parte desse elenco alvinegro. E aí entra, a meu ver, Zé, Widerlan, André, Tony, o X da questão. A tomada de decisão da direção do Asa, foi uma tomada de decisão, em virtude da indisciplina, entre aspas, essa cabeçada que ele dá no jogador do Segipe, tem isso, porque de repente a direção entende que ele prejudicou, ou é uma tomada de decisão pelo péssimo rendimento do Lúcio Maranhão ao longo desse período que ele chega no Asa em 2023. Eu acho que já vem se acumulando, desde aquela reclamação do gol do Marquinhos lá, que o Lúcio Maranhão já estava insatisfeito, na minha opinião. Com custo e benefício, pô. Exatamente, Widerlan Araújo, boa noite para você. Custo e benefício, o cara tem mais de mil minutos atuando, só tem cinco gols na temporada, não vai ser pela inscrição. É em cima disso, Canhão, que estou falando, porque assim, é um acúmulo de situações, e aí já vinha a insatisfação. E com esse lance do Lúcio, de repente, completou, encheu. Aí tem a questão do Marquinhos também, tem isso. O jogador experiente como o Lúcio Maranhão foi cair numa dessa, numa pilha dessa. Isso aí é uma pelada quando a gente está jogando ali, que o cara provoca desse jeito, o cara sabe se controlar. E o Lúcio Maranhão, sinceramente, teve uma experiência que tinha, era para ter ido numa pilha dessa, o Asa bem no jogo naquele momento. E tudo isso que você colocou, Cardeal, preciso dizer que assim, embaixo, em relação à postura do Asa, o próprio técnico Paulo Roberto reconheceu, Paulo Roberto disse na coletiva também, que trouxe para ele a responsabilidade, ele e Paulo Roberto, porque ele disse que seria muito elogiado se começasse o jogo com o Dudu, porque todos nós esperávamos que o Dudu começasse o jogo por conta desse baixo rendimento para o ataque do Asa. Mas ele disse que foi pela coerência que colocou o título. E ficou confirmado que o problema não está somente no Lúcio Maranhão ou no título no processo. Eu acredito que o modelo de jogo com as peças que o Asa tem não é para estar realmente tendo um jogador com esse perfil, como o título, como o Lúcio Maranhão. Acho que a direção do Asa acertou em termos de custo-benefício. Se você avaliar os números, os números, eles não são as situações que negam aquilo que realmente a direção do Asa tomou. Não foi somente a expulsão. Isso é um ponto de vista que tenho. Acho que a expulsão foi apenas um ponto a mais que acabou resultando para essa decisão. Pois é. Então, realmente, acabou sendo expulso, né? Já vim acumulando aí algumas críticas também do torcedor, do próprio torcedor, até pela questão de não vir fazendo gols, né, Zé Oliveira? Boa noite, Videlã. Eu estava ouvindo aqui o Videlã, porque o Videlã era próprio para começar essa discussão, porque foi o cara que comentou o jogo lá no Asa contra a equipe do Sergipe. Então, está cheio de elementos. Foi ele que viu o jogo todo. Agora, eu estava vendo o lance aqui, viu, Videlã? Na verdade, o Lúcio caiu numa armadilha. Por quê? Porque o zagueiro do time do Sergipe se aproximou dele, armou a cabeçada e ele inocentemente caiu. Agora, claro que a dispensa dele não está só reservada nesse lance aí. Centroavante vive de quê? De gols. Quantos gols fez o Lúcio Maranhão no seu retorno ao Asa? Quantos gols fez o Lúcio Maranhão no Campeonato Alagoano? Quantos gols fez o Lúcio Maranhão na Copa Lagoas? Quantos gols fez o Lúcio Maranhão na Série D do Campeonato Brasileiro? Se você pegar custo-benefício, isso é uma soma de tudo. E a saída dele, para mim, não é surpresa, não. porque o Lúcio Maranhão não vinha correspondendo. Lembra quando eu falei quinta-feira aqui que você, até a Videlan colocou que o técnico Paulo Roberto estava segurando até pela questão de encontrar um time já jogando, não estava querendo mudar no momento. Agora, vai chegar o momento que a necessidade, por não chegar os resultados, vai cobrar isso dele. E ontem, Videlan, eu tive o prazer de assistir parte do jogo contra, do Cruzeiro, contra a equipe do Falco, ao lado do Paulo Roberto. Me deixou uma boa impressão, um ser humano excepcional. Conversei com ele antes do jogo, conversei depois do jogo também com ele. E ele disse uma coisa hoje, que eu ouvi, que é como se a fila andasse. Ele deu a oportunidade a todos que ele encontrou jogando no time do Asa. agora chegou a hora dele colocar o time dele. E eu até perguntei pra ele isso antes do jogo. Professor, o senhor já deu pra avaliar o time que o senhor encontrou quando chegou aqui. O senhor foi muito coerente em manter algumas peças. É hora de mudar? Porque o resultado não está chegando. E a gente sabe que quando o resultado não chega, Cardeal, quem paga é o técnico. Está aí o Humberto Lousa do CRB. É mais fácil você trocar o comandante técnico ou trocar o elenco todo? Na sua totalidade. Então, é muito mais fácil você mexer no técnico. Então, o Paulo Roberto, pra mim, me deixou uma impressão muito grande. Agora, eu diria pra o Paulo Roberto, a luz está acesa. Você tem um nome estúpido. Você tem um histórico estúpido também. Mas é preciso comprovar no Asa, também com os números. E eu tenho certeza que já a partir desse jogo contra o Falco, que aliás, ele viu o jogo todo, me disse exatamente o que ele viu do Falco e eu até concordei com ele. Não vou dizer porque aquilo ali é prático, é um estudo particular dele. Ele foi pra ali pra ver o jogo, pra ver como é que joga o Falco. Agora, ele saiu com uma boa impressão desse time. E eu também saí com uma boa impressão. É um time que do meio pra frente eles têm uma saída de bola muito rápida, uma transição muito rápida. então isso é próprio do que viu o Paulo Roberto e eu tenho certeza que ele vai mudar esse Asa. É preciso mudar. E até o resultado de ontem foi um resultado muito importante pra o time do Asa porque o Cruzeiro não decolou. Ou seja, não saiu com a vitória e isso embola esse meio campo desse grupo e deixa o Asa dentro do grupo vivo na competição. E o próximo jogo, se o Asa vencer e o Cruzeiro não vencer, o Asa assume a liderança desde que outras equipes que também têm seis pontos não vençam na competição. Pois é, a gente discutindo sobre isso, André Avelis vai entrar também agora na discussão sobre, até mesmo sobre essa expulsão, né? O lance, lance esquisitão ali e o Lúcio Maranhão caiu na pia dos agril da equipe do Sergipe e acabou sendo expulso da expulsão até infantil pra um jogador do que lá, da qualidade do Lúcio Maranhão experiente, né, André? Isso bem, vocês resumiram o que aconteceu. O Lúcio é um cara rodado, o Lúcio é um cara que já viveu muito do futebol e o Zé agora acabou de falar que o movimento do zagueiro foi justamente pra que o Lúcio fizesse isso aí. Muita gente falava e por que o zagueiro não tomou o cartão? O zagueiro fez a dele com relação a justamente fazer com que o Lúcio Maranhão fosse expulso. E ainda falando do Lúcio em termos de desempenho, em termos de performance, o Cardeal já trouxe números aqui e vocês já discutiam isso na semana passada, não só do Lúcio, é lógico que tem uma oscilação do time na parte tática e na parte técnica. Essa coordenação do movimento, por exemplo, do Asa ao atacar, criar situações de jogo ainda não tá em harmonia. No entanto, o que pega muito pra o Lúcio, o que pegou, na verdade, pra o Lúcio, e eu concordo com vocês quando vocês disseram que não foi apenas pela expulsão, é a parte técnica. O Lúcio não tava com o desempenho técnico ideal pra um camisa nova que veio com o nome que ele veio. No entanto, também vale outro ponto, vale destacar. Aquele Lúcio de 10 anos atrás não é esse Lúcio de agora, ou melhor, ao contrário. Quando ele foi contratado tinha essa expectativa, tinha essa esperança de ser aquele Lúcio goleador que foi há 10 anos atrás, só que o tempo passa. O tempo passa, só que nesse momento do Lúcio, infelizmente, no jogo, parece que ele tava há 10 anos atrás, porque ele foi infantil nesse lance. Infelizmente, foi expulso, prejudicou o time que tava bem, como o Cardeal disse, no segundo tempo e agora ele sai, sai do Asa, é dispensado do Asa por conta, logicamente, do seu desempenho. Eu acredito que não foi nesse lance pontual e isolado. Pra mim, foi todo esse rendimento do Lúcio que não tava legal. Eu concordo com o André em número de grau, aliás, acho que nós estamos bem coerentes em cima disso. Eu acho assim, o Lúcio foi contratado agora, pra temporada 2023. Aí é um Lúcio que como o André trouxe há 10 anos, teve um desempenho de excelência no Asa. Aí, eu queria ter a certeza, a certeza disso, até pra ver até que ponto pensa o futebol do Asa. É um Lúcio Maranhão que foi contratado agora, pelo que ele... A nota é clara. Não, mas pelo que ele demonstrou há 10 anos, porque se... Geralmente, quando você vai contratar jogadores, o jogador, o que é que você faz? Você vai olhar o último clube, o desempenho dele. Ele foi contratado, sem dúvida, pelo histórico construído com essa camisa do Asa, pelo passado. Mas é aí que eu quero chegar. Você vai contratar um jogador, você vai olhar os números do último clube dele, o que ele fez no último clube. E aí, se você pegar os números do Lúcio no último clube, no América de Natal, não deu um chute. Não deu um chute. Se você for parar pra analisar, com o nome que ele tem, com a qualidade que ele tem, era pra ter feito muito mais lá no América e não fez. Foi um Lúcio que saiu de lá também, com muitas críticas, com rendimento muito abaixo, abaixo mesmo. E aí, contratar o Lúcio por quê? Porque não fez no América o que ele poderia ter feito. Aí você traz pro Asa, e aí, essa questão de, contratou pelo desempenho dele há 10 anos. É justamente aí que eu acho um equívoco, um erro muito grande de qualquer diretoria de clube que vai buscar um jogador, que vai buscar um atleta, não pelo que ele está demonstrando no momento dele, mas pelo que ele demonstrou há 5, 10 anos. Cara, não é o mesmo, ninguém é o mesmo. Se você pegar cada um de nós aqui, temos hoje posturas diferentes de 5, 10 anos. O jogador da mesma forma, então eu acho que quando você faz uma contratação dessa, você comete um erro. Um erro. E acho que se buscar lá nos arquivos do NN Play, eu disse isso, que não contrataria Lúcio, não contrataria Ciel para um time. Ah, mas o Ciel está bem. Tá, mas não é o mesmo Ciel que era antes. Ô, Cadell, mas deixa eu fazer uma pergunta que você roda, está muito mais rodado aqui, é para isso que você está colocando aí. O Lúcio, na última vez que o Lúcio passou no Asa, ele saiu deixando uma boa impressão? Cara, foi nem muito, nem mais. Foi o goleador, foi o goleador, foi o goleador. Sim, mas foi no Asa que ele se tornou, foi conhecido nacionalmente. Nacionalmente foi. Nacionalmente foi. Faz muito tempo, né, gente? A primeira vez, a primeira passagem dele. Sim, a primeira passagem, então. A segunda passagem já foi na terceira. A gente pode classificar, por exemplo, nessa situação, na segunda ou terceira passagem do Lúcio, o que pesou. O que eu posso classificar aqui, pelo menos assim, em cima desse assunto, Cadell, é que saudosismo no futebol, ele não é suficiente. Nem cabe mais. você traz, muitas vezes você traz um jogador, pela história que ele teve no clube, pela gratidão, eu acho isso bacana em determinadas situações. Mas para o presente do Asa, eu diria o seguinte, trazer jogador, vamos lá, se você for pegar jogadores identificados com a torcida, a torcida, muitas vezes, ela até aceita esses atletas identificados e acaba apoiando a gestão, né, num processo político de duas diretorias, pela atitude, por entender o seguinte, ah não, torce um cara identificado, um cara que ama, e o torcedor gosta de jogador que beija escudo do clube, né, aquele cara realmente identificado, que não tem vergonha de se mostrar torcedor do clube, além de jogador. Mas, isso somente não se sustenta. E aí, é claro que nessa situação atual, o Lúcio Maranhão, para mim, a nota foi clara, a nota termina exatamente dizendo da história que ele teve com o Asi, então, para mim, não se fala em presente, se falou em passado, pela história, porque a história do Lúcio, não é história intocável. Não adianta as nossas críticas, não adianta o que eu venha a pensar a respeito desse assunto, isso ninguém vai dirar. Agora, concordo com você quando você diz aqui o seguinte, que o clube, ele precisa, antes de ficar anunciando qualquer contratação, fazer um parâmetro daquilo que é o presente, ou seja, um scout, fazer um levantamento dos últimos resultados e números, mesmo de aproveitamento do jogador para a equipe anterior, isso é um procedimento de praxe, se o Asi não está fazendo isso, aí, sinceramente, é de armadorismo absurdo, eu acredito que não fez dessa forma somente, mas se os números do Lúcio, eu não tenho aqui os números na mão, mas se os números do Lúcio não são números satisfatórios, pelo menos em três ou quatro temporadas, então a contratação foi feita por amor, e não simplesmente por desempenho ou por merecimento. E ainda tem outro ponto, Viderlan, que a gente está falando sobre isso, de desempenho da performance do Lúcio, se passando dez anos, hoje o futebol é muito mais rápido, é muito mais intenso, é muito mais físico, então esperar o que ele faça ou o que ele estava fazendo há dez anos atrás, hoje, no presente, é impossível, é humanamente impossível. Apostar é uma coisa, Isso, é humanamente impossível. O cara muitas vezes aposta, André, o cara às vezes aposta no jogador com qualidade, ou um jogador que já demonstrou uma certa qualidade, que ele possa resgatar aquilo, com a camisa do clube, possa resgatar aquilo que ele já viveu, isso é a situação que o futebol ele tem esses seus mistérios, então muitas vezes o jogador não consegue render nada em outras três equipes, mas naquela ele acaba rendendo o suficiente, então tem muitas coisas no futebol que pesam dessa forma, mas hoje com o cenário do futebol que todo mundo se conhece, com a internet que você pode fazer levantamento de atletas, ter observação mais aprofundada sobre o desempenho do jogador, eu diria que a margem de erro acaba sendo uma margem de erro muito menor do que em outros momentos, eu lembro quando os dirigentes saíam daqui do estado para observar no interior da Paraíba jogadores porque na época não tinha transmissão televisiva, na época não tinha DVD e era na base do ouvir dizer, ou naquele momento de inspiração que o cara está ali no estádio observando o atleta e o cara de repente tem uma tarde, uma noite feliz e aí acabou sendo contratado, mas hoje não, hoje o aspecto é bem diferente, você tem vários métodos de acompanhar o desempenho do jogador, saber a minutagem dele, saber por exemplo a quantidade de passos certos, os pontos fortes, as deficiências, o número de faltas, o número por exemplo de cartões na parte disciplinar que é muito importante, então todos esses levantamentos o analista de desempenho tem condições suficientes para mensurar se é um jogador interessante para aquilo que o grupo precisa e para aquilo que o treinador também que está comandando a equipe tem como necessidade. Ô Viderlan, só para colocar um ponto também aqui, mas eu acredito e não tenho dúvida, por mais que a gente concorde ou discorde da contratação do Lúcio Maranhão, o Lúcio foi contratado pelo histórico que ele construiu aqui, pelo saudosismo também, não é? Quem é o cara que resolveu com a camisa 9 do Asa? Mas tinha Lúcio Maranhão, tinha muito torcedor que pedia o Lúcio Maranhão nas redes sociais e tinha muito do jeito que pede hoje o Ciel. É, justamente o que eu falava é, é muito torcedor. É o saudosismo lá do que ele construiu no passado. Veja o nível de satisfação pela contratação e pela dispensa. Exatamente. Se você pega quando o Lúcio foi anunciado, várias mensagens parabenizando a direção do Asa. Perfeito, perfeito. Se você pega o Lúcio dispensado agora, várias mensagens parabenizando a direção pela dispensa do Lúcio Maranhão. Eu diria até que a direção do Asa demorou um pouco pra tomar a decisão nesse sentido. E a meu ver, a meu ver, ainda tem dentro desse elenco do Asa uns dois ou três que precisam rodar. Você leu o meu pensamento. Uns dois ou três. Precisa o mesmo. O nosso. O rodar. E a gente pode dizer assim, né? Pode falar, pode falar. Tem dois caminhos. O roda e esse rodar que nós estamos falando aqui não é rodar de ir embora, mas é mostrar aquilo que realmente eles já apresentaram com a camisa do clube e até agora eles não conseguiram apresentar ou vai seguir o meio caminho do Lúcio Maranhão. Porque vai chegar o momento que a situação vai ficar insustentável. E aqui eu não vou me reservar e citar alguns nomes, mas por exemplo, a contrapartida até agora do Didira, muito baixa, eu não vou ficar em cima do muro, gente. Do Alan Leite, muito baixa até agora. Pois é, Alan Leite. A contrapartida do Thalisson, a contrapartida do Thalisson também, que chegou agora, eu não posso ser incoerente de dizer que o cara já não rendeu, mas a contrapartida nós precisamos nos pegar a fatos. A contrapartida do Thalisson agora também não tem sido daquilo que ele tem como história no Asa, daquilo que o Didira tem como história no Asa. Aí o cara vai dizer, ah, mas é o técnico que não escala. O técnico, ele tem que não escalar mesmo. Se ele vê durante a semana no treinamento, que tem além de jogadores melhores que ele. E com todo respeito, eu acresceria um nome aí e aqui não é crítica. Esse é só dois que eu citei, tá? E não é, eu vou acrescer o nome. fazer essa lista aí de três é, parece que o Paulo Roberto observou, né? Verdade. Então, optou exatamente com o Zé Wilson no banco de reservas no jogo do último final de semana. E isso eu tinha citado aqui a semana passada sobre a questão da... Eu tinha colocado o Zé Wilson, eu tinha falado semana passada, até na minha escalação que eu tinha citado aqui, eu nem sabia que o Lídio não tinha voltado ainda, mas eu disse, ó, meu time seria com o Lídio, o Zé Wilson ia pro banco. Aí ele entrou com o Zé Wilson. E aí ele fez a modificação, aliás, entrou com o Fidelis. E daí o que acontece? No ataque eu sempre dizia, olha, Lúcio Maranhão pra mim não dá mais. Lúcio tem que dar rodagem aí a outro jogador, o próprio título. Da mesma forma, agora o Yamada tá chegando agora, foi o craque do campeonato paraibano. Foi campeão pelo 13. Pode vir pra cá pra colocar o feijão no banco, ele tem que ficar agora... Ele agora vai ter uma sombra, né? Ele vai ter uma sombra agora no feijão. A escolha dele de destaque do campeonato paraibano é fato. Mas nós precisamos ter muito cuidado da forma como a gente anuncia isso. Eu vou escutar a situação aqui. Escolhas de campeonatos estaduais muitas vezes são feitas por companheiros de imprensa. E companheiros de imprensa, eles levam muitas vezes para a escolha, voto, e na questão do atleta que é craque do campeonato, o amor. Paixão. Pela paixão. Barrismo. Entendeu? O cara de Campina Grande vai dizer vou botar no jogador aqui de Campina Grande mas não vou botar no jogador de Botafogo lá de uma pessoa. Entendeu? Então, o que eu quero dizer é que o rótulo de ser o melhor campeonato do campeonato paraibano, de craque do campeonato paraibano é válido. Porém, nós não vamos potencializar e aí peço exatamente nessa ideia a compreensão do torcedor do Asa em não ver tanto entusiasmo assim em ter sido, por exemplo, o craque do campeonato paraibano porque preciso ver com a camisa do Asa. É uma outra história, é uma outra competição e aí é a hora da prova dos nove. Entendeu? É a hora da prova dos nove. Bocão. Jogou no CRB 2015 e 2016. Já são quase o quê? Sete anos. Passou no Confiança duas temporadas. Tem 30 anos. Então, nós precisamos ver. Conhecemos as características do jogador. É um atleta que vai muito ao ataque. É um atleta que ajuda muito na parte ofensiva e na parte defensiva ainda tem algumas limitações, mas é um jogador que pode ajudar, mas sem tanto floreio. De minha parte, não tem tanta emoção nessas contratações, não. Prefiro que elas mostrem para depois o torcedor não venha cobrar da gente. O cara dela sabe do que eu estou falando. O torcedor que escuta a gente hoje, ele tem confiança no nosso trabalho. Então, se a gente chega de lá, o Yamada é um grande jogador, um craque, o melhor do Campeonato Maranhão, ele vai chegar no Asa e vai ser titular. De repente, o cara vem para cá e vai dar um chute no pito da bola. Aí o cara vai dizer o quê? Pô, você é sua Lara Daniel que o cara era fera, o cara era bom. E aí? Como é que fica a nossa credibilidade? Quando eu citei essa questão do Yamada agora, Viderma Araújo, que pode colocar realmente o feijão no banco, é porque realmente a contratação dele está sendo para isso, exatamente, para disputar, não para vir aqui dizer bem assim, ó, vai vir para ser titular absoluto, jamais. Ele está vindo para disputar com o feijão, principalmente na posição dele. E eu vou dizer uma coisa, eu não vou ficar em cima do muro. E aqui não é crítica, não. Aqui a gente está discutindo futebol. Feijão tem que mostrar mais futebol com essa camisa do Asa. Com todo o respeito que ele fez em 2022. E o que está fazendo esse ano agora, olha, Feijão, você é um grande jogador. Falta jogar, falta apresentar mais futebol. O Asa não encontrou nesse momento, né, Zé? Isso. O Asa não encontrou nesse momento um jogador à altura. Vai que o Yamada, por exemplo, acerta, aí a situação do Feijão vai ficar complicada, porque não dá para jogar somente com discurso bonito no microfone da rádio para a torcida, não dá para jogar somente dessa forma, não. E outra coisa, o Asa não pode ficar, não sei se o André também pensa dessa forma, e vocês, Zé, também, como comentaristas, mas eu vou dizer uma coisa para você, viu, Cardiel? Não dá para ficar com um Asa dependente no ACBD somente de bola parada, até a próxima. Tchau,